Olá pessoal! Hoje vou desenhar a raiva de Divertidamente, porque da outra vez que eu desenhei, eu achei que não ficou tão legal. E eu disse que eu redesenharia, porém agora eu vou pintar com lápis de cor pra ver como fica. Tudo bem? E só relembrando aqui pra vocês que eu pretendo fazer a emoção que me pediram pra eu criar, né? Que é o amor. Então, se você não quer perder, se inscreva no canal, ative o sininho. E aproveitando pra não perder o costume, já vai deixando o seu like aí pra me ajudar. E agora, fiquem com o vídeo! 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 Legenda Adriana Zanotto